Um cantinho de um violão Quero ser um homem, quero ser Pra fazer feliz Aquele dia, amor Quero ser como outra questão Que não dá um coração Que não dá um coração Que não dá um coração Quem dá um coração Tem uma charla Tem uma charla Tem uma charla E aí tem uma charla E se chanda a casar E se chanda a casar Tem uma charla Pensa 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 A carteira O que é isso? Amém. 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 Amém.